O Willian saiu do Corinthians. Enquanto o Willian tá saindo do Corinthians, o Corinthians já tá buscando o substituto. Tem pouco tempo pra definir isso e já tem um nome aí bem forte sendo especulado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a possibilidade do Rafinha Alcântara jogar no Timal. Mas antes eu vou fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas e também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Corinthians. Então deixa o teu like no vídeo que ajuda bastante pra divulgação deste conteúdo aqui. Ajuda bastante mesmo pra te entregar mais vídeos de Corinthians. Então não esquece de deixar o like no vídeo. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouco aí do Rafinha, possibilidade de contratação do Timal. Bom, o GE já havia trazido a informação de que o Corinthians, ainda sem ter a rescisão oficial com o William, tava buscando já um substituto no mercado. Até porque tem pouco tempo, né? Tem que registrar o jogador até as 19h de segunda, que é quando vai fechar a janela. Se não me engano pode falar uma coisa, outra documentação, se já tinha encaminhamento. Mas é mais ou menos esse prazo. Tem até segunda-feira pra fechar a contratação desse substituto. Pra buscar, pra achar esse cara, contratar esse cara e ser regularizado no BID. Então tem pouquíssimo tempo pra conseguir essa contratação. O Corinthians tá na sexta, então teria aí sexta, sábado e domingo pra tentar resolver. E segunda pra registrar. Então tem pouco tempo pra achar um jogador pra substituir o William. Então abre um espaço na folha salarial grande. Dá pra contratar um bom jogador. Mas não é tão fácil pelo tempo. E o nome que foi oferecido foi o do Rafinha, do PSG. Isso segundo o Jorge Nicola, que trouxe uma matéria no seu blog do Yahoo, onde ele respondeu sobre vários nomes ali que a torcida pede, como o Ferreirinha, como o Romero, como o Michael, como o Pedro Rocha. E todos os outros ali foram nomes descartados. O Pedro Rocha, inclusive, fechou ontem com o Fortaleza. O Ferreirinha é um jogador muito caro. O Michael também é um jogador muito caro. O Romero tá bem lá no México. Mas o Rafinha, segundo o Jorge Nicola, foi oferecido pro Corinthians. E fala-se que ele foi oferecido pra quatro times do Brasil. A gente ouve especulações dele no Bahia, que seria aí a primeira contratação do Grupo City. Porém, é muito improvável, porque também tem até segunda. E é improvável que o Grupo City feche com o Bahia até segunda. Então, não casa trazer o Rafinha agora. Poderia no futuro. Mas hoje, pro Bahia, é muito improvável por questão de tempo mesmo, de datas. Nem por questão do tamanho de investimento. Porque se o Bahia tiver o aposta do Grupo City, dá pra fazer esse investimento. A questão é data mesmo. O Flamengo e também o Atlético Mineiro foram times onde o Rafinha foi especulado. E agora no Corinthians. O Rafinha tem características bem diferentes do Willian. E acho que são jogadores de níveis diferentes. Eu acho que o Rafinha não é mais jogador do que o Willian. E acho que a própria carreira dos dois meio que mostra isso. Eu acho que o Willian é mais jogador do que o Rafinha. Porém, o Willian já tá em outro período da sua carreira. Mas mesmo assim, hoje, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o Willian pra ter no meu time. Só que o Rafinha pode render mais no Corinthians do que o Willian rendeu. Isso é completamente possível. E o Rafinha, ele teria a possibilidade, na minha opinião, de arrumar esse meio campo do Corinthians. O Corinthians, ele tem um time bom. Tem boas peças. Sofre com lesões. E é um time que sofre com criação de jogadas. E o Rafinha é esse meia com mobilidade que pode ajudar nisso. Eu vejo o time do Corinthians como muito mecânico. Dependendo muito de individualidades. E quando elas não aparecem, tem muita dificuldade pra criar chances ofensivas. O Corinthians é um time muito engessado, na minha opinião. Acho que, às vezes, o Vitor Pereira até tem boas ideias, mas não consegue executar. Então, o Rafinha poderia dar essa movimentada maior no time. E, quem sabe, gerar mais oportunidades de gol. Talvez até as características dele ajudem mais do que as do Willian. Por mais que eu acho que o Willian é mais jogador do que o Rafinha. Então, poderia ser uma boa contratação. Só que, segundo o Jorge Nicola ainda, o Rafinha ganha na casa de 2,5 milhões de reais por mês. Então, teria que diminuir mais que a metade, provavelmente, do salário pra valer a pena. Porque, como eu falei, não é tão jogador quanto o Willian. É mais novo, mas também não é tão novo assim. Então, tem vários asteriscos aí pra tentar fechar essa contratação do Rafinha. Que eu acho que poderia ser uma boa contratação. Porque eu acho que poderia resolver alguns problemas do time do Corinthians neste momento. A questão também é se o Vitor Pereira vai ser o técnico do Corinthians na semana que vem. Não sabe. Tem o Derbe aí. Pode ser que mude completamente. Mas uma derrota no Derbe. De repente, uma derrota considerável. Um placar exagerado pro Palmeiras. Pode fazer com que o Vitor Pereira, isso, né? Impossível de acontecer. Não seja mais o técnico do Corinthians semana que vem. Então, é uma situação complicada pro Corinthians em questão de prazos nesse momento. Mas eu também acho que, dependente do técnico, acho que qualquer técnico que tiver no Corinthians, seja o Vitor Pereira ou não, vai querer ter o Rafinha no time. Se puder ou não ter ou ter o Rafinha, acho que o técnico em si vai querer ter o jogador. Mas, enfim, existe essa possibilidade. O prazo é curto. O Corinthians tá num período de movimentações do seu time. Pode trocar até treinador. O Vitor Pereira não tá garantido. Enfim, é um momento bem complicado pro timão. Mas o que tu acha? Tu contrataria o Rafinha? Tu acha que o Rafinha é uma boa contratação pro Corinthians ou não? Acha que o Vitor Pereira vai ser o técnico do Corinthians na semana que vem ou não também? Comenta aqui embaixo teu palpite pro Derbe. Muito obrigado por ter te dado esse vídeo. Até o próximo, salve e tchau, tchau.